Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Que isso? PONTA GENTE, viado! Boa muito ali na levei dois na cagada ainda, viado. Cara, veio de duas. Erra, diga no geral, tá ligado? Já fomos pra 8 barra 4, hein? 8 barra 4 tem que fazer um cadeia de 3, lembrando disso, vamos... A gente tem que nascer sempre no Salseiro, velho. Nascer sempre no Salseiro, senão não dá, tá ligado? Nascer no Salseiro, não colo. Ó. Jogar essa anelha aqui, essa anelha vai ser essencial lá pra gente matar o cara, que ele vai sair dali, ó. Fala sério, o cara tá atrás de mim, cara. Não tinha ninguém ali, o cara brotou. Revive aí, Federa, revive. Vê se alguém revive, né? Vê se alguém revive, revive. Reviveiro fica GG. Reviveiro fica GG. Valeu. Brigadão, brigadão. Matamos pelo menos um, viado. Matamos pelo menos um, mas não tá bom, não. Fica a visão no Describra de lá, velho. Describra de lá, agora já. Agora tem que vir a gente ter uma visita por aqui, ó. Caminhando, caminhando entre bosques e selva. Ah, o cara veio pra cá, tinha muito viado, tinha muito cara. Lhoc é pica, Lhoc é pico. Quando a gente encaixar o hit a gente vai jogar, hein? Quando a gente encaixar aqui. O cara tá 11 de 1, hein? O cara tá 11 de 1, aqui é muito perigoso nascer, cara. O cara tá atrás. Tá atrás e vai entrar aqui, ó. Quando tão atrás ele entra aqui, ó. O que é que é que é o seu? Como é que esse cara entrou ali, cara? Ah, fala sério, mano. Tá difícil, hein. Essa série é difícil pra cacete, hein. Quando a gente não tá gravando a série, a gente consegue matar pra cá. Agora tu tá gravando, mano. É aqui ou pra todo lado que a gente toma, tá ligado? O cara tá aqui, ó. Ninguém matou o cara. Ninguém matou o carito. Vamos rever aqui, ó. Vamos jogar essa nele aqui, ó. Ele vai fugir, a gente vai atrás dele. Ele vai fugir, a gente vai atrás dele. Não deu, não deu. Vamos vir pra cá. Eu tá gravando o caro aqui, ó. A gente vai selfie, ó. Tá gravando o carinho? Vamos ver se você já tá gravando. Eu tô gravando isso aqui. Não deu pra ter funcionamento, velho. O cara ante as ruixas. As ruixas de esqueleto. É claro que as ruixas de esqueleto... O cara, ó. Não deu pra hundred. Você tá gravando em uma ruixas? Pode encontrar uma ruixas, velho. Você pode achar que era um carro que o carinho está gravando. Ele não vaiادa a ruixas. Objetivo Alvo está localizado! Objetivo Alvo vai salvar! Objetivo Alvo está localizado! Fala sério, cara! Como esse cara estava volto rápido de cara? Nosso time ele atrasa! Que que é isso? Mano! E aí? Vamos! Acesse o nosso controle! Acesse o nosso controle. Acesse o nosso controle. O que é isso? Não tenho nada! Não, não, não! Ficou frenético. O que é isso? 5,6,6,4,8,8 ,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,9,8,8,8,8. Quem vai chegar com ele? Quem vai chegar? Regenerar aqui. Regeneramos. Vamos tentar vir aqui por trás agora. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Mas vamos ver se a gente consegue diminuir para cá, mano. Chegamos aqui bonito. Vamos dar recuperada aqui no HP. Tem cara aqui. Vamos dar recuperada. Vamos recuperar aqui, ó. Não morreu. Mentira. Mentira, moleque. Tem cara aqui. Estão aqui. Estou aqui. Estou esperando ouste. Vou acertar. Entendi. Estou aqui. Estou na nossa caixa. Você pode matar o fuzil? Eu tenho desfile de carga e peguei para o completedo. Eu vou subir esta caixa. Eu vou usar um chico que é o itinerante. Eu vou desfile de carga e vou retirar o marco. Eu vou destruir a pedra do chico. E eu vou demorá-lo. Eu vou destruir esse hospital. Eu vou destruir este mone do nogal. Eu vou destruir esta caixa. Ele vai destruir este ombro no caráter enquanto tem uma passada. Eu vou destruir esta caixa. merda online na Qual Forte sintoniza insomnia mas a gente perde, se o cara matar uma a gente perde vamos nessa aqui, vamos nessa aqui, o cara não pode matar uma mas a gente tem que matar uma também, bora, vai, vai vai, 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 acabou, o cara matou, o cara não matou, conseguimos botar a diferença de 10 pro outro time ali, vocês podem estar vendo, o cara matou 36, olha lá, vocês viram e eu fui top score top kill, fiz o KDzão de 3, então a gente conseguiu na margem na margem, que era a diferença de 10 kills, então espero que vocês tenham gostado dessa série aí que eu não trago há muito tempo, um forte abraço, até o próximo vídeo e valeu, guys, é nóis e valeu, gente